Abertura da FEISMA Abertura da FEISMA Hoje a gente encerra uma etapa E começa a etapa 2 Que é a feira propriamente dita Acontecendo E para essa etapa A etapa 1 depende só e única e exclusivamente da gente Como entidade A equipe planejar, projetar Ter as ideias A fase 2 já foge um pouco da nossa alçada Nós precisamos do tempo Que é uma coisa que se continuar esse dia bonito Vai colaborar Vai colaborar, tem certeza que vai colaborar E precisamos do apoio da população Que a comunidade de Santa Maria venha Visitar a feira que é dela Essa feira não é da Cacismo Essa feira não é da prefeitura A Cacismo a gente executa A feira é da comunidade de Santa Maria É uma feira que eu acho que tem todos os itens Para nos orgulhar como cidadão samariense É uma feira bonita É uma feira confortável Com ar-condicionado Com carpete É uma feira extremamente segura Somente em itens de segurança Para essa feira Para a 29ª edição A gente investiu mais de 100 mil reais Para a população Possa nos visitar E se sentir o mais segura possível aqui dentro Então A gente tenta deixá-la bonita Confortável, segura A gente já chega aqui na entrada Já vê todo esse colorido Em todos os aspectos Eu acho que ela já está bem montada Ela já tem sido nos últimos tempos bem montada A estrutura Quantos expositores nós temos aqui hoje? Nós temos dois números que não fecham Nós temos assim O número de estandes Nós temos 315 estandes Só que nós temos 222 expositores Por quê? Porque tem expositor que pega dois estandes Tem expositor que pega quatro estandes Nós temos o Clube Dores lá Que tem seis estandes Então nós temos 315 estandes Para 222 expositores Como é que tu está vendo? Quais são as expectativas? O tempo está colaborando? A feira foi bem planejada Sempre bem montada Qual é a expectativa de público aí? Paxeiro A gente trabalha sempre com a expectativa de superação Na feira passada Nós tivemos em torno de 120, 130 mil acessos Não são pessoas diferentes Eu gosto sempre de frisar isso aí Até pela transparência Porque a gente tem o passaporte Que pra mim é a maneira mais econômica Mais inteligente de entrar na feira É o passaporte Ele custa R$17 E tu tem acesso ilimitado à feira Então uma pessoa com passaporte Às vezes gera 10 acessos 5 acessos 10 acessos a uma pessoa Então nós temos em torno de 130, 140 mil acessos na média Foi a edição passada E a gente espera que essa edição Se não der pra superar Que fique mais ou menos nesse número Que eu já acho que é um número extremamente Extremamente considerável Bem gente, vocês estão nos assistindo aí A feira vai até domingo Estejam aqui Que aqui tem muitas atrações Tem muita coisa pra ver Pra curtir Pra compartilhar Enfim Não posso dizer outra coisa Não se parabéns E que venham todos assistir E ver compartilhar a nossa feira Fez na Santa Maria Né meu querido É Azar É isso aí A feira é feita com muito carinho Com muita dedicação Pra nossa comunidade Então a gente espera Que a nossa comunidade Venha nos visitar E que goste do que a gente pensou Do que a gente planejou Do que foi feito pra ela Grande abraço Parabéns Obrigado Felizma 2016 Aqui tem o prazer de me encontrar Ele que está Eu no exercício do poder José Idar Farré Nosso querido prefeito Bom dia Felizma começa bem Bom dia Azar Bom dia efetivamente Começa bem Belíssimo dia Belíssima decoração 315 estandes Nós queremos nos congratular Em nome do executivo Com todos os expositores Com a CACISME Com o coordenador Luiz Fernando Com a imprensa E convocar a cidade e a região Para que nesses sete dias Eles possam vir conhecer As potencialidades dessa cidade Aliás essa feira A feíssima é um dos eventos Mais importantes da região Como é que você vê No contexto socioeconômico da cidade Ajuda muito Porque hoje Imagine o comércio E a indústria tem subido Os prestadores de serviço O comércio E vejam bem Que também É uma feísma As estandes De prestadores de serviço Do comércio E da indústria Fim de mandato Vem aí outro mandato Seja quem for Qual é a expectativa? A expectativa é que possamos Chegar até o 31 de dezembro Com a consciência tranquila E dizer Muito obrigado Santa Maria Um grande abraço para você Um abraço E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Feísma 2016 Legenda Adriana Zanotto 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 Nesses colchão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto